Ponto Cult na Área! Hoje no programa vamos conhecer a força do teatro infantil no espaço Campanelli. É assim, como em um passe de mágica, que Rodrigo conquista muitos olhares atentos, cheios de expectativas. Quando você está em cena, você está fazendo um personagem ali, falando com as crianças, você percebe que eles colocavam 100 crianças, todas em silêncio, vidradas naquela sua história, naquela mensagem que você está passando. Isso é um grande prazer, né? Então acho que é isso que é o gostoso. Maquiagem, figurino, texto e palco são as ferramentas que há 20 anos Rodrigo usa para levar as crianças a um mundo de fantasias. Isso se torna realidade no Teatro Campanelli, onde peças infantis estão sempre em cena. Passou da porta da rua para dentro do Teatro Campanelli, já embarca num mundo diferente, um mundo, vamos dizer assim, um mundo dos contos de fada. Essa é a nossa principal importância, principal interesse que a gente tem. Nesse mundo mágico, cada pedacinho é pensado para encantar. Olha só a pequena casa da vovó da Chapeuzinho Vermelho e a mini biblioteca da Bela. Tudo rico em detalhes que fazem qualquer um se apaixonar. Eu adoro ver teatro, eu gosto muito de teatro e eu sempre quis fazer teatro. A criança está muito aberta a isso, ó. Quando você faz a coisa bem feita, ela presta atenção. A verdade para a criança em cena, ela capta muito rápido e presta atenção e vivencia isso com a gente. Porque assim, eles estão se esforçando para mostrar o melhor que eles fazem, mostrar o que eles mostram e o que eles estão fazendo ali. Quando a cortina se abre, o palco cresce. Aqui, o Corcunda de Notre Dame, a Bela e a Féria e os Três Porquinhos não só advertem as crianças, mas também ensinam. O palco, então, se transforma em uma passagem para um novo mundo, o mundo do conhecimento.